Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto que eu apresentei no ano passado, ele visa instituir no calendário oficial do nosso Estado, no dia 6 de dezembro, o dia do Laço Branco, que é uma campanha que se realiza também em vários outros países de combate à violência contra as mulheres por parte dos homens, uma campanha dirigida aos homens. Como que nasceu essa campanha? Em 1989, um homem de 25 anos entrou armado na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e numa sala de aula ele ordenou que os homens se retirassem e assassinou 14 mulheres. E depois ainda ele feriu mais 14 mulheres, 14 pessoas, dentre elas 10 mulheres. Com ele foi encontrada uma carta que continha uma lista com o nome de 19 mulheres canadenses, as quais ele também desejava matar. Ele cometeu esse crime e em seguida se suicidou. E esse crime chocou a sociedade do Canadá e lá foi feita pela primeira vez essa campanha dirigida aos homens para que também estejam comprometidos nesta luta da violência contra as mulheres. E foram distribuídos na primeira campanha 100 mil laços brancos para os homens que estivessem comprometidos em fazer essa luta. E a campanha do laço branco hoje está presente em todos os continentes e em mais de 55 países, sendo apontada pela ONU como a maior iniciativa mundial voltada para o envolvimento dos homens com a temática da violência contra as mulheres. Só quero lembrar que, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, registrou o crescimento em todas as formas de violência contra a mulher no ano de 2022. Os números revelam feminicídios cresceram 6%, resultando em 1.437 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, que é chamado feminicídio. As agressões em contexto de violência doméstica cresceram quase 3%, totalizando 245 mil casos de violência doméstica doméstica contra as mulheres em 2022. E cresceram 7,2%, resultando em ameaças contra as mulheres, resultando em 616 mil casos de ameaça contra as mulheres. Infelizmente, Mato Grosso do Sul ainda está nos primeiros lugares de feminicídio e de violência doméstica contra as mulheres. Então, que a gente possa instituir no calendário do nosso Estado essa campanha do laço branco dos homens na luta contra a violência dirigida contra as mulheres. Muito obrigado, Sr. Presidente.